Meio metido a ser triste, meio feliz e sozinho No fundo do mar um peixe deseja por um sódio Voar e ser passarinho Meio metido a ser triste, meio feliz e sozinho No fundo do mar um peixe deseja por um sódio Voar e ser passarinho E sem grava de azul Azul que veste as alturas E que esconde o firmamento E mergulhado no azul Azul que veste as alturas E que esconde o firmamento E lá no firmamento azul azul que veste as alturas No canto do céu o passarinho deseja por um sódio A ser peste E mergulhado no azul E mergulhado no azul Secretos azuis Que o mar Esconde dos homens E mergulhado no azul Secretos azuis E lá no firmamento azul que veste as alturas No canto do céu o passarinho No canto do céu o passarinho deseja por um sódio E mergulhado no azul que veste as alturas E mergulhado no azul Secretos azuis Secretos azuis Secretos azuis E mergulhado no azul Que o mar Esconde dos homens E dos passaleiros E mergulhado no azul Belém Número no azul Que o mar Perdero no azul Que o mar Querida Panda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL